Eu me sinto muito novo ainda, né? Eu me sinto muito novo dentro da cena. Por mais que a Alatá já vá fazer 10 anos, já é uma certa história. Mas eu ainda me sinto muito novo dentro da cena. Então, só que com 10 anos a gente já conseguiu... Eu, enquanto profissional, eu consegui conquistar algumas coisas que eram objetivos pra mim. E essas conquistas me colocaram na posição de poder ajudar outras pessoas e outros profissionais. Seja com experiência, seja com oportunidade de trabalho e tal. Então, eu sinto que eu ainda posso retornar para a cena muito do que ela já me deu. Até no Manifesto do Alatá, a gente fala que a música mudou pra sempre as nossas vidas. E não é uma coisa lá de manifesto criativo. Não. É realmente. Eu não sabia se... A música mudou a minha vida completamente. Mesmo na minha função de bastidores. Ela mudou completamente a minha vida. E com as conquistas que a gente teve, as responsabilidades que a gente adquiriu... Seja eu como Alatá, ou como Beats and Lights, ou como apenas Alan... Eu acho que a gente hoje... E não é um papo assim, furfuru isso. Não. Eu realmente acho que a gente pode passar um pouco dessas experiências que a gente teve pra frente. Pra que a gente possa gerar conexões, oportunidades pra música mudar a vida de outras pessoas também. Profissionalmente, né? Na forma da relação com a música. Eu penso dessa forma. A música conecta. É. É a forma que ele pensa. Mas é... Agora, tirando um pouco essa parte profissional toda... É que nem você tem um relacionamento já de tempo. A tua namorada também curte a música eletrônica. Com certeza. É, não tanto quanto eu. Mas, tipo, vocês têm essas. Ah, vai ter... Hit Hout. Até parabéns pela... Hit Hout. Até uma coisa pessoal minha. Até preenchendo o Ganso, já que eu lembrei dele. Na entrevista dele lá. Deu muito pra ver uma coisa que vocês falaram na webconferência. Que pra mim foi surpreendente. Que foi... Quando foi perguntar... Acho que foi na ideia do Zimo que você falou lá. Ismo? Zimo. Ismo. Que foi perguntado bem assim... O que que diferencia um DJ, um artista pequeno de um grande? E todo mundo falou bem assim, que é a humildade. Que pra mim foi surpreendente. Tipo assim, humildade, né? Que é isso que a pessoa vem em primeiro lugar e o artista vem em segundo, no caso, né? E pensando, vamos dizer assim, num contexto geral em tudo isso que você fez e tal. Qual que seria a tua satisfação, no caso ali, pensando em música, no caso? Que nem você falou assim, ah, legado. A letagem vai deixar um legado, algo assim. É, eu penso assim, ó. Gente, o Matheus... O diretor... O diretor... O diretor... Não. Primeiro, sobre a Carol, né? Minha namorada. É claro que... Assim, ela gosta de música eletrônica, né? Até porque eu acho que... Eu ainda estou à procura de um caso que comprove a minha... Que deixe minha tese mais... Que derruba a minha tese, na verdade. Que é, eu acho impossível alguém, seja um DJ, ou seja um artista, ou seja trabalhar com bastidores, ter um relacionamento afetivo com alguém que não goste ou que odeie música eletrônica. É. Eu também acho. Eu não conheço nenhum caso ainda. Eu acho que é verdade. Que dure, né? Ah, tem casos. É verdade, é verdade. Então assim, é claro que a Carol gosta e é uma posição um pouco ingrata às vezes, né? Porque primeiro é o seguinte, cara, eu... Porra, eu já fui pra festa, né? A gente já curtiu intensamente, que eu ia doidão lá e tal. Quando você não é ninguém, você não é ninguém. Você pode fazer lá o que for. Sim. E você não é ninguém. Hoje em dia, a minha relação com a noite, ela mudou muito. Ela mudou demais. Hoje em dia, a minha relação com a noite, ela mudou muito.